Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a tu Chora essa zona sem risco e meu peito gemendo Vai me chorando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora que me dê a minha alma é salvo Chora essa zona sem risco e meu peito gemendo Vai me chorando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora que me dê a minha alma é salvo Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a tu Quanto mais chora que me dê a minha alma é salvo E meu peito gemendo Vai me chorando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora que me dê a minha alma é salvo Vem cantar Quanto mais chora, me pergunto ao dia o amor E meus amigos, de fato, me alcançam O amor 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 Para quem não conhece, essa música chama Corró no Escudo.